Primeiro jogo, já está definido que vai ser torcida única, 90% dos torcedores celestes. O quanto isso é bom para um primeiro jogo, mas é ruim também de saber que na decisão mesmo, nos últimos 90 minutos, a maioria vai ser da torcida do adversário. Eu acho que esse era o procedimento que estava sendo adotado nos últimos anos, por conta de segurança e tudo mais. Mas eu, para mim, para o Rafael, eu preferia que os dois jogos fossem meio a meio, por conta da emoção, do clima, de tudo como o jogo representa, uma final entre duas grandes torcidas e tudo, um clássico. Então eu preferia que fosse meio a meio. Mas sabemos que são várias coisas que têm envolvimento, como questão de segurança e tudo mais, e que acaba que às vezes não é viável. Mas eu preferia que fosse dividido ao meio os dois jogos, porque eu acho que a festa é mais bonita, a emoção fica maior e tudo mais. Mas se for 90, 10 também, eu acho que final vai interferir pouco. Vai ser um ambiente muito bom, um clima muito bom, mas eu acho que é um jogo peculiar, que detalhes vão fazer a diferença aí, que se tiver meio a meio, 90%, nós não vamos sentir tanto, porque vai ser um jogo lá, um outro cá, 90 minutos para cada um, com a certa vantagem da torcida. Então eu acho que é quem sobressair em campo mesmo que vai levar aí esse título. Mas você acha que por ser o último jogo, o Atlético jogando até com regulamento e tal, por ser o último jogo lá, é tão tenso dentro de campo que vocês não percebem muito a torcida, que será a maioria atleticana, ou você acha que isso é uma vantagem a mais para o adversário? A concentração acaba fazendo com que você esqueça um pouco o ambiente que te cerca ali. Mas um jogo de 180 minutos, os dois jogos são muito importantes. Na Copa do Brasil agora, nós fizemos o primeiro jogo fora, com a torcida toda de São Paulo, e fizemos um grande jogo e conseguimos trazer uma vantagem muito grande para jogar o segundo jogo, que foi muito importante. Então, é muito relativa essa questão de jogar o primeiro jogo em casa e o segundo fora, se tem uma vantagem ou não, porque essa vantagem em si vai depender muito do que você for fazer dentro de campo, e de como vai construir o jogo. Então eu não vejo isso muito como um problema, não. Rafael, o Cruzeiro vem aí de uma hegemonia de quase dois anos em se tratando de clássicos, e o Atlético tem a vantagem dos dois empates, ou poder vencer e perder por um placar com a mesma diferença de gols. Do lado de lá, você já deve estar cansado de saber que o pessoal solta o famoso quanto está valendo, está valendo. E aí, como é que o Cruzeiro está, como é que o Cruzeiro vai para essa final contra o Atlético? Olha, nós estamos bem concentrados, vamos ter aí a semana toda de trabalho, para que possamos tentar ficar prontos, vamos dizer assim, o melhor possível para o jogo. E sabemos também que o que nós fizemos até então foi muito bacana, muito importante, nos trouxe até essa final, mas que retrospectos não vão entrar em campo dentro do próximo jogo. Então, nós vamos ter que construir a vitória, construir os resultados também, e eu acho que nós vamos ter que tirar de base o que nós fizemos de bom nos jogos passados, para dar sequência, continuar e ainda tentar aprimorar mais para que os resultados continuem vindo. O torcedor do Cruzeiro ficou muito preocupado, porque o Cruzeiro passou um sufoco, literalmente, contra o São Paulo no segundo jogo, quando o Cruzeiro tinha essa vantagem. E caso no primeiro jogo o Cruzeiro consiga inverter a vantagem do Atlético, o torcedor pode esperar o Cruzeiro mais atrás, jogando mais defensivamente no segundo jogo? É normal, como a gente tinha vantagem, e como é um jogo de classificação, um jogo de eliminação de um time, que o time que está em desvantagem, ele vai se arriscar mais, ele vai procurar mais o gol, e isso é normal. E eu vejo que, por mais que foi um jogo eletrizante e tudo mais, nós soubemos neutralizar muito bem o São Paulo no segundo tempo, e eles tiveram poucas oportunidades de gols. E isso foi muito bom. E no decorrer do jogo, vão ter momentos em que a gente vai ter que defender, vai ter ali que trazer todo mundo para trás da linha da bola, e isso é normal, acontece conosco, como também acontece com o time adversário. Você não consegue ter uma supremacia aos 90 minutos. E eu acho que é importante também, na hora de marcar, você se dedicar e neutralizar as jogadas principais do time adversário. Rafael, por tudo que o time viveu desde o ano passado, a situação adversa, esse ano também, com momentos decisivos, o time já está mais cascudo? E principalmente no momento de decisão, em que isso vai ser demonstrado? Aí eu vejo o time muito mais maduro. Eu acho que, desde o meio do ano passado para cá, a equipe vem em uma crescente muito grande, uma evolução muito grande. Acho que não só pelos rendimentos que mostram isso em campo, mas também pelos resultados, pelos números. Então, isso demonstra que estamos mais maduros, mais focados, concentrados, e esperamos continuar nessa crescente, nessa evolução como equipe sempre, porque só assim vamos conseguir chegar nos nossos objetivos. O Henrique destacava a transparência que o Mano tem com o elenco. E, claro, que todo mundo sempre fala da situação, ainda mais hoje por sergido goleiro, a situação do seu e do Fábio. A transparência também tem sido assim com vocês, desse setor? O Mano é um cara muito transparente, igual o Henrique falou, e muito tranquilo no dia a dia, no trabalho. E ele passa a confiança muito grande para todos os jogadores. Todos os jogadores que estão aqui no elenco se sentem importantes, e são realmente. E nós sabemos que não temos hoje um time titular, e sim um grupo titular, um grupo que é formado por 40 jogadores. E o bom é que, tanto o Mano quanto nós, jogadores, nós temos total consciência que, independente do nome que estiver em campo, nós vamos estar bem servidos, e nós vamos ter um time muito competitivo para disputar o jogo, o campeonato, o que seja. Que nós temos aí, em todas as posições, grandes jogadores, com grandes disputas, é claro, por quem vai jogar, mas que há um rodízio muito grande, querendo ou não, por conta de jogadores, mas que, independente do nome, que nós vamos estar lá, sempre muito fortes para vencer. Fael, quanto foi ruim ficar fora das últimas duas decisões, e quanto que isso faz vocês desejarem ainda mais o título desse ano? Nós começamos o ano tendo uma conversa muito franca sobre os nossos objetivos, e nós colocamos muito esse ímpeto, essa vontade, essa dedicação de querer ganhar, de conquistar títulos, porque nós sabemos que no futebol o resultado é o que manda, e que nós precisamos ganhar. Nós estamos no Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, então nós precisamos ganhar títulos. Então, desde o primeiro treino até hoje, a gente sempre treinou, se dedicou e jogou com essa mentalidade, de sempre fazer o nosso melhor, buscar a evolução para que as conquistas possam vir. E nós estamos felizes de, no primeiro campeonato do ano, estar na final, ainda mais sabendo que tínhamos dois anos que não chegávamos na final de um campeonato tão importante, e pela grandeza do Cruzeiro isso não pode acontecer. e estamos felizes por estar mais um na final, e vamos aí fazer de tudo nesses 180 minutos para poder conquistar o título e dar alegria ao torcedor. Tem algum segredo para reverter vantagem? Nessa era do Campeonato Mineiro, com esses moldes, o Cruzeiro já reverteu essa vantagem três vezes, duas delas contra o Atlético. Como você vê esses números e o que fazer para reverter logo de cara? Nós vamos ter o primeiro jogo em casa, são 90 minutos que nós podemos fazer um grande jogo e reverter. Nós vamos ter que buscar a vitória, e eu acho que o segredo é o que nós estamos fazendo a cada jogo, sabe? A dedicação, a vontade que tem na hora de atacar e de marcar todo mundo junto. Eu acho que o time do Cruzeiro se formou uma família muito grande, em que um se dá tão bem pelo outro, que dentro de campo também isso ajuda muito, conta muito, e essa colaboração vai ter que continuar existindo aí para que possamos ganhar o jogo e reverter essa vantagem. Hoje é dia do goleiro. O que é ser goleiro? Cara, o que é ser goleiro? É uma boa pergunta, né? Eu acho que é ser o vilão, às vezes, porque o futebol, o ápice do futebol sempre é o gol, né? O objetivo maior do futebol é o gol, e nós estamos ali para evitar. Então, eu acho que muitas vezes nós somos o vilão do jogo, e é uma posição que eu falo que nós não escolhemos, ela nos escolhe. Você vai perguntar aí, e praticamente 100% dos goleiros falam, por que você quis ser goleiro? E ele vai falar, não sei. Acho que eu nasci com isso, essa vontade de ser goleiro, isso aí já estava comigo. Eu, com quatro anos, eu queria ser goleiro. Eu nem lembro disso, e eu nem me entendia por gente com quatro anos, a gente nem sabe o que é, e eu já falava com meus pais que eu queria ser goleiro, e que o meu pedacinho era aquele ali da área e tudo mais. Então, eu acho uma profissão maravilhosa, que tem evoluído muito, acho que é a profissão que mais evoluiu no futebol de 20, 30 anos para cá, e que tem muito ainda a evoluir, mas é uma profissão muito nobre, e que, para nós, cada defesa equivale a um gol. E eu sou muito feliz, tenho muito orgulho de ser goleiro.